Terror ao vivo 3, versão brasileira, cine vídeo, o final. The Live House, o filme mais popular, foi criado pelo The Live House. Panocinante. Que panocinante? Oi, eu sou a Amanda, eu gostei de ti. Quer namorar comigo? Tá brincando comigo? É claro que eu quero. Logo agora eu queria me mudar? Não tem nem dúvida, né? Mudou essa do The Live House. É, parece que vai acontecer uma diferença aqui. Isso aqui são uns bonequinhos do The Live House, né? Dizem que eles falam. Ah, tão possuídos parece. É tudo brincadeiro, né? Tava pensando o que, mano? Capaz. Seu traidor. Eu fiquei sabendo que tu trocou eu por outra desgraçada no meu lugar. Ah, é? Quem é tu pra falar de mim? Eita, Johnny namorando. Quem diria? Quem diria, né? Eu com a minha namorada. Eu com a minha namorada. 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 Ha, ha, ha. Ai, eu tô tão feliz. Que bom! Calma, não precisa ficar irritada. Parece que tu nem gosta de mim mesmo. Parece que só tá interessada pelo meu dinheiro. Com certeza, sapo. Tu não acha meio estranho o Johnny namorar com aquela guria? Sim, eu acho. Nem parece que ela gosta dela. Hã? Peraí. Nem parece que ela gosta dele. É, eu também achei estranho isso. Ah, por que? Tu tá com ciúme? É, é, eu com ciúme? Até parece. Ai, Bi. Só eu, né, Bi? Pode crer. Uma boa. Paz, amor. Só na praia. Ai, é uma vida boa mesmo. Ai, ele deve tá se divertindo. Com certeza. Ai, é uma ciumenta mesmo. E aí, família unida. Quanto tempo, meus amigos. E aí, quanto tempo, Santi? Até quem fica eu descobri teu nome, né? Tá bem? Ai, eu tô. E tô, como é que tá com a tua namoradinha? Ah, obrigado por me perguntar. Tô ótimo. É, nós estamos fazendo umas brincadeirinhas lá em casa. Ô, uma pessoa falou não, me poupe. Ah, ainda bem. Tava a fim de contar. E tu, Sidney? Se soltou, né? Revelou que é gay até que fim, né? É, só o melhor pra mim. É, pode crer, amigão. Enquanto isso, o que aconteceu com o Hunter? Lucas Hunter é um gay. Lucas Santia é um gay, 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 Lucas Santia é um gay Olá pessoal, quem me conhece eu sou o Gay Hunter, mas pode me chamar de Gay Hunter Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito importante, quem é um bonitão? Sou eu, claro Vocês estão vendo que o Johnny, ultimamente, não tá participando do meu canal, porra O The Live House é pra isso, a gente faz experiência e ele não parece bi Bicha, louca, porra, louca Muito louca, sério mesmo, aquele lindão, cara Loirinho, apesar de ser meu amor verdadeiro, ele me traiu, com quem? Uma loirinha também Mas eu tô nem aí, nem aí, tá bom? Deixe like, meu amor Como uma deusa de um fantasma 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 Um fantasma Um fantasma Um fantasma Um fantasma Como uma deusa de um fantasma Terror ao vivo 3 O final Versão brasileira Cinevídeo Dublagem Johnny Hunter Nick, essas são as suas participações Apoiada pelo The Live House Deixa o like e se inscreva no canal Hahaha, moleque Pessoal, estamos andando por aqui Vamos passar por aqui Pra ver Porque parece que foi construído o filme de terror Terror ao vivo 3 Vamos ver